Oi pessoal, essa cachorrinha aqui, ela tá acho que um mês e meio sem banho comigo, porque a tutora resolveu fazer a quarentena em outra cidade, que é mais calma e enfim. A tutora veio passar uns dias aqui em Curitiba e agora eu tô tosada. Então, vamos ver se ela... eu tive que fazer um trabalho com ela, pra ela se acostumar com o soprador, tá? E vamos ver se esse trabalho perdurou. Então, ó, algodão no meu ouvido pra proteger e no vidinho dela também. E aí 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 Pessoal, o que que eu fiz aqui? Ó Comecei a secar essa região, tá? Ela já estava acostumada antes da quarentena. É, o que que eu fiz? Passei o secador aqui, ela deu uma chacoalhada Isso é um sinal de que ela tá incomodada, né? Então o que que eu fiz? A hora que ela chacoalhou, eu tirei o soprador Coloquei mais um pouquinho Aí ela aceitou e não se chacoalhou Aí eu dei o petisco, entendeu? Então eu tô demonstrando pra ela que não precisa ter medo, tá? E do soprador E do soprador E do soprador E do soprador AperBruta Vamos lá. Então, ó, só vou mostrar o encerramento da secagem, que é a orelha, tá? Vou tocar. Na cabeça eu não vou passar o soprador, porque ela já... Ela perdeu o costume, né? Ficou quase dois meses sem banho. Então, vou passar o secador mesmo. Aqui eu vou fazer como se fosse uma escova. Escova de cabeleireiro mesmo. Vamos lá. 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 Bom, vou fazer a tosa nela agora e é isso.